Boa tarde, gente! Bem-vindos a mais um Giro Perfil. Turma, eu tô super empolgada com o giro de hoje. O nosso entrevistado vai levar a gente por uma viagem até a Disney, passando por alguns dos destinos mais procurados pelos turistas. Só que eu não vou ficar falando mais nada não, para não estragar a surpresa. Vamos lá buscar o nosso entrevistado? Vem comigo que o Giro Perfil tá começando! Olá! Olá, Thiago! E aí, tudo bem? Tudo ótimo! Com licença, tô pronto para viajar. Já trouxe até a mala. De mala e cuia? De mala e cuia, tudo bem? Eu tô ótima, e você? Lindeza, adorei a cor do carro. Gostou? Lindo! Pô, puxa o cinto. Opa, vamos lá! Pronto? Sinto de segurança. Preparado? Super! Tchuriluri! Vem com a gente que o Giro Perfil tá começando! Ele é formado em Publicidade e Propaganda, já viajou o mundo inteiro e hoje tem uma agência de viagens aqui em Varginha e ele vai contar pra gente tudo dessas viagens, certo, Thiago? É isso aí, vou até tirar o óculos pra vocês verem meu olho verde. Gente, olha, o meu é verde, eu não sei onde que tá o verde. O teu verde também! De vez em quando, quando eu fico nervoso. Você tá nervoso? Tenso. Não fica! Eu sou boazinha, para com isso. Eu sei, gente fina. Thiago, olha só, quando é que você começou a viajar pro exterior? Como é que foi isso? Em 1995 eu fui pra Disney. Você fala isso, parece que é uma coisa tão velha, tão antiga. Eu tenho 37 anos de idade, né? As pessoas falam assim, você é tão jovem. Não, 1980. Eu fui quando eu tinha 15 anos, naqueles grupos de Disney que todo mundo vai e aí o encantamento por viajar começou e nunca mais parou. Em quantos países você já esteve? Oficialmente, 86. Fora da caixa, mais do que isso, porque eu não guardei algumas das memórias e eu ainda estou monitorando alguns diários de bordo. É porque às vezes você para em principados, às vezes você para em portos apenas para abastecer e é considerado um país. Mas assim, pisado, conhecido e explorado, 86. Nossa, muita coisa, hein, Thiago? É, bastante. E como é que é essa sensação de conhecer uma nova cultura? Ah, é gostoso demais. Viajar é escapar completamente e voltar novo. Eu sempre falo isso em tudo quanto é coisa que eu escrevo. E assim, você hoje sair da sua rotina, é o principal. Você sai da sua rotina, pega um carro, pega um avião, pega um navio, vai para o mundo. Isso é o mais gostoso. Você vai conhecer pessoas diferentes, você vai conhecer paisagens diferentes, você vai conhecer formas de transporte diferentes, a culinária diferente, que é o mais gostoso, que é o que eu mais amo, né? É aquela conversar, experimentar e também as aventuras, o entretenimento. É fascinante, é a minha vida. E qual foi a viagem, assim, mais marcante, aquela que falou assim, ai meu Deus, eu nunca vou esquecer essa, quero voltar. Foi, quando em 2004 eu mudei para os Estados Unidos, para aquele programa de work and travel, e eu tive que juntar um dinheirinho durante uns 3, 4 meses morando em Orlando, e aí eu cheguei em Nova York. Sério? Cheguei no aeroporto, peguei um táxi caro, cheguei em Times Square, e a hora que eu respirei em Times Square, jamais, aquela emoção, né, que eu tô até arrepiando, saiu da minha cabeça. É, Nova York foi o primeiro lugar que, assim, além da Disney, que eu visitei, que eu amei de paixão, porque eu mudei para Orlando para morar e viver. Sim. Mas, na New York foi New York. E também, as pessoas sempre falam, lugares exóticos que você já esteve, meu, Antártica. Sério? Você já esteve lá? Antártica é uma coisa de doido. E é aquela paisagem da televisão mesmo, aquele céu de âmbar, aquele céu... Aquela coisa linda? É, lindo de morrer. Fascinante. Sério? E fora isso, a Ásia. Adoro a Ásia. A Ásia? A Ásia, adoro a Ásia. Até trouxe um negocinho do Japão. Ah, tem muita gente indo para a Ásia, tem muita gente indo para o Japão. O que que tá acontecendo? O destino é único, o destino é muito procurado, por incrível que pareça, a maior debilidade do Japão, né, a maior dificuldade lá é de hospedagem mesmo. Sério? Tô com uma cidade que não tem hotel. Mas e aí, como é que faz? Estão construindo agora para os novos eventos que estão indo lá. E a Ásia é simplesmente fascinante. É estar no Japão, Ásia, Tailândia, Vietnã, Camboja, Singapura, Malásia... Ai, que delícia. Tiago, antes de você contar tudo sobre as suas viagens, eu preciso chamar um intervalo rapidinho. Vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Eu quero chamar um intervalo diferente. Vou fazer igual aquele cara lá em Nova Iorque. Vamos cantar? Cantar? Eu não sei cantar, Tiago. Vou inventar uma música. Eu tive um sonho, vou te contar. Eu te levava para todos os lugares. E aí vinha o Wellington e ficava bravo. Mas todos vamos viajar bastante. Nossa, que vergonha. Já a gente volta, não segue aí, não. Tô de bom.